Aria One Star Depois de tudo, promessas, tudo, juras, mas jura que o passei pra mim Vou descer de largui a vida, sem peças a prejuízo com causa no mi Uma gracinha a bolsa o Gordo mesmo, nesse corona de mim Cada seta vai ouvir concilhos que eu ponia aos vizinhos nari Depois de tudo, promessas, tudo, juras, mas jura que o passei pra mim Eu descer de largui a vida sem peças a prejuízo com causa no mi Uma gracinha a bolsa o Gordo mesmo, aslında e com a。」 Cada seta vai ouvir concilhos que eu ponia aos vizinhos nari Tudo durca porque o Gordo não é basta Vou pôr de banca na sinta e vou falta Que é bom manha no capo de cinta Sabe só que é minha mulher, injusta Não chamar de atenção, que acerta a ouvir Só para ver a miste ser o bom homem Amor de verdade, o que mostra a vontade Não dá oportunidade, o que mostra a sinceridade Não adianta que se eu quero espirar num bocado Para ver que bom cansa, o que muda num bocado Bela vida na rua, o que para sentido Na porta de casamento A companhia rasgo de amigas, fácil Vou pôr de bom porta de casamento O tempo passa que vendo e levam esse sentimento Tudo Depois de tudo promessas, todos juram Vai jura o que eu faço pra mim Por isso de larga minha vida, sem pensar Prejuízo com causa no mim Uma gracinha, avó, socorro, do gás Bom misto e cura de mim Cata-ceta, o que eu vou ouvir, consílios Que eu fui aos vizinhos da rir Depois de tudo promessas, todos juram Vai jura o que eu faço pra mim Por isso de larga minha vida, sem pensar Prejuízo com causa no mim Uma gracinha, avó, socorro, do gás Bom misto e cura de mim Cada seta vai ouvir conselhos com o cu e aos vizinhos nari Tem paciência na período, esqueci tudo o que não passa Em camista pra lembrança de vencer do vingança Estraga tudo o que não tem é parouco Ou se não tem nem nada se caçou Falou tchau, aparência enganam Pensa de como a voz santa Mantir na minha final, a voz malandra, safada Entra na boca jogada, lentamente o dano picado Contra na nossa porta, na economia tudo esgota Vou falar em boca gosta, vou cá por isso porta Vou deixar em vazio, simba no urto e por lixo Sustenta por vício, sem servir de boca a prixo Filho que ganha filho, vou ganhar com a minha filha Eu aos tempos julga tudo está na fim de vergonha O plano de Mangadano tudo vai para a gobaja O meu corpo não tem som, vou brincar com o meu sentimento Bota em meu coração, vou deixar uma lenda bento Depois de tudo, promessas, tudo Juras, vai jura o que eu faço para mim Polícia de larga, minha vida Sem pensar prejuízo com causa de mim Uma gracinha, a voz, o corpo Do gosto misto e cura de mim Cada seta vai ouvir conselhos com o cu e aos vizinhos nari Depois de tudo, promessas, tudo Juras, vai jura o que eu faço para mim Polícia de larga, minha vida Sem pensar prejuízo com causa de mim Uma gracinha, a voz, o corpo Do gosto misto e cura de mim Cada seta vai ouvir conselhos com o cu e aos vizinhos nari Vivi buvida, budi champan, vivi minha vida E que gosto que tu no caba que nona volta conversa Estando com o cu e aos vizinho Estando com o cu e aos vizinho O que eu faço para mim Eu amo, viva a minha vida Lua, me amo